Depois do enorme sucesso na primeira edição, domingo dia seis de abril, segundo leilão virtual marca quarenta, mil e quinhentos bezerros e quinhentas fêmeas Guzonel e Nelore de um dos melhores criatórios do norte do Mato Grosso. Dia seis de abril às dez horas, durante a central de negócios do Nortão pelo canal Terra Viva, segundo leilão virtual marca quarenta, realização, Estância Bahia, parceria, Ricardo Nicolau. Mato Grosso